Música Alô amante do rodeio, assista todos os domingos o programa Rodeio e Companhia A apresentação Elias Venâncio, você vai curtir os melhores rodeios do Brasil Mais uma edição, mais um ano trabalhando nessa grande festa Um público apaixonado pelo rodeio, um público que compra a festa do peão E isso para nós que trabalhamos, que vivemos no rodeio é muito gratificante Sucesso total, só tenho a agradecer ao presidente Alessandro Búfalo Ao prefeito Marcos Voltarelli, as pessoas que trabalharam e organizaram esse evento de grande porte aqui em Alvorada do Sul Exatamente, uma parceria que deu certo Um casamento da Top 3 Produções e Eventos com a Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E também a Câmara Municipal de Vereadores Eles todos apoiaram pelo segundo ano, fazendo essa mega festa Trazendo essa festa para a população alvoradense Um evento construído com todo carinho e que não poupou esforços de recursos Nós tivemos aqui Zé Neto e Cristiano na quinta-feira César Menotti e Fabiano na sexta No sábado, João Bosque e Vinícius E hoje o encerramento com Chave de Ouro com Maiora e Maraíza Tropa Tito Cardoso, Tropa Copa 90 Boiada Velho Oeste, Boiada Cia Império Boiada Canaã Boiada Condomínio Norte Pioneiro Boiada Condomínio Nortão Então você vê, são cinco boiadas, duas tropas de renome Quatro shows nacionais de explosão Por isso que o público foi ao delírio Essa festa é o sucesso que é O campeão vai representar a Alvorada do Sul No rodeio de Barretos em agosto Música 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 Música